Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você é virgem? Ainda vai conseguir fazer eu perder esse emprego. Faça que está podando, que eu faço que estou aguando e vai espiando. Para! Sai daí ligeiro! Saia daí! Dá para obedecer a sua mãe que ela está falando com você? Me respeita que eu sou sua mãe! Ah não, minha mãe não é nada! Estou te falando que eu quero sair daqui, entendeu? Você não precisa ser me defendido! Poxa, Fabinho, a Val pode te abraçar e eu não posso? A Val me acha inteligente, você me acha burro. Tu vai entender direitinho tua mãe! Estou dentro da piscina! A Val me acha que ele não tem mais que eu sair daqui, eu não posso deixar vocês comer. A Val. A Val. A Val. A Val. A Val.